Música Ele só publicou o primeiro livro aos 38 anos de idade, mas já gostava de escrever desde a adolescência. Foram os gibis e livros escolares que despertaram o interesse pela literatura no menino pobre. O autor de crônicas, poemas e romances, o escritor e fotógrafo João Rios é o convidado do primeiro bloco do nosso programa Iluminuras de hoje, que está começando agora. Música João Rios nasceu em Caxias, no Maranhão, em 1961. Aos 11 anos de idade, mudou-se para Brasília com os pais e 12 irmãos. É formado em Geografia e tem três pós-graduações. A carreira de escritor começou em 1999 e hoje já conta com nove títulos publicados. João, antes de mais nada, muito obrigado por atender ao nosso convite e estar aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal para falarmos a respeito não só de literatura, na verdade, pois nós vamos falar também um pouco de fotografia e de outros temas. Na verdade, de certa forma, podemos dizer que literatura tem muito a ver com percepção. Então, a forma como o escritor vê o mundo, ela acaba se refletindo na folha de papel. O seu trabalho como fotógrafo também exerce alguma influência nesse trabalho de passar as percepções para o papel? Tem muita ligação. Eles são irmãos siameses aí. Porque na literatura, eu tenho que... Me surge uma ideia, me surge um assunto e eu tenho que trabalhar esse assunto, desenvolver esse assunto. Eu tive uma percepção, dali eu desenvolvo. O difícil é ter a percepção. Na fotografia, eu vejo, eu sou muito voltado para a natureza, então eu vejo um pássaro ou uma florzinha, então eu tento, dali, tirar com o meu olhar fotográfico, mostrar o que o olhar das pessoas comuns, transeuntes ali da rua, não vêem. Então, quando eu tiro aquela foto e mostro para as pessoas, todo mundo, algumas fotos dão mais impacto, dizem, mas eu não tinha visto isso ali, eu passo ali todo dia e não vejo. Por exemplo, inclusive, os jardins do Senado. Como é uma casa de trabalho, os prédios públicos de Brasília, então muitas vezes você, no dia a dia, acaba passando por vários jardins que também caracterizam a cidade, mas é aquele costume, você vai perdendo aquela percepção, você não sabe que tem aquilo ali. Eu comecei a ver o Jardim do Senado depois que eu me interessei pela fotografia. Isso levou 12 anos. Agora, nos últimos 4, 5 anos, eu tenho fotografado com certa frequência o Jardim do Senado, os pássaros, as flores, e tenho mostrado para os colegas essa admiração. Eles não veem. É porque o transeunte, a pessoa está preocupada com o horário de trabalho, com o trânsito, os problemas familiares. Agora, nós falamos especificamente dos jardins do Senado, mas você também tem outras fotografias. Aliás, eu vou até aproveitar aqui e mostrar, nós temos uma publicação especificamente sobre fotografia, que eu gostaria de mostrar, a natureza por um clique. E tem uma fotografia especificamente, que eu gostaria de mostrar, tem várias belas fotografias, mas essa tem uma curiosidade, que é justamente estas duas fotos que mostram um acampamento, como se chama, né? Um acampamento lá na Lagoa Serra da Mesa, é um lago em Goiás, uma foto antes de ser invadido pelo lago e outra foto depois dele ser invadido. Quer dizer, é o mesmo local em momentos diferentes. É o mesmo local em momentos diferentes. Quando eu soube que o lago estava cheio, que é nessa foto de cá, eu viajei 700 quilômetros para fazer essa foto, porque eu tive a ideia de colocar no livro um do lado da outra. Viajei 700 quilômetros, fotografei e voltei. Só fui lá fazer isso. É claro que, quer dizer, a minha mente já começa a viajar. Quer dizer, um local como esse, que é característico de uma determinada região, que tem essa invasão das águas e das pessoas que passam ali com esse trabalho no campo, é possível tirar muitas histórias dali também. E cada foto tem uma história por trás. A gente corre de um bicho, a gente corre de cobra, você vê, você vê. Você tem que ter cuidado com isso. Você tem que ter cuidado aonde você vai entrar, às vezes não é permitido, que nem a foto da capa. Aí eu tirei em Madrid. Esse jardim estava dentro de um hotel. Aí eu pedi o vigilante lá, o porteiro, para eu entrar para tirar a foto. Ele não deixou. Aí eu falei, eu só vou tirar a foto aqui do seu lado. Ele não deixou. Aí eu atravessei a rua, pus uma lente maior que eu tenho, de longo alcance, e fiz a foto e saiu melhor do que se eu estivesse lá dentro. Como nós estamos falando a respeito dessa percepção visual, nós temos como fator de introdução, de uma certa maneira, a literatura muito comum, os famosos gibis. Hoje em dia tem até um outro status do ponto de vista cultural, como fenômeno moderno, mas durante um determinado período eram vistos como coisa para crianças. Na verdade, introduziram o gosto pela própria leitura dos livros, posteriormente, de muita gente. Exato. Eu, particularmente, comecei minha vida cultural de leitor com os gibis. Meu irmão Nonato, ele tinha uma coleção com 100 gibis, e ele tinha um ciúme danado dessa caixa. E quando ele me mostrou, eu fiquei maravilhado com aquilo e li todos os gibis. Naquela época eram os gibis do Pátio Donner, do Mancha Negra, da Madame Mimim, e esses importados. E o gibis, para criança, a grande vantagem, isso foi para mim, porque ele é colorido. É colorido, não tem palavras difíceis. Dificilmente você vai procurar uma palavra no dicionário, que tem no gibis. As palavras mais difíceis, elas geralmente vêm com significado ali no rodapé da página. Então, isso facilita para a criança. Histórias curtas. Então, cor, histórias curtas, linguagem acessível. É esse o segredo. Agora, você teve também um, na transição, digamos assim, para a publicação efetivamente, você se utilizou, podemos dizer, de uma determinada técnica. Que foi, eu vou mostrar aqui, o primeiro livro publicado efetivamente. Está aqui, palavras não ditas em vão, ou frases de pessoas que vivenciaram o século XX. Então, esse, eu vou mostrar também logo o segundo livro publicado, que foi na sequência. Foi o segundo volume, também intitulado, palavras não ditas em vão, frases, provérbios e pensamentos. E, posteriormente, passando para os textos próprios. Ou seja, você fez uma, pelo que você nos contou, foi inclusive uma brincadeira esse primeiro livro. Com frases, digamos assim, alheias de outras pessoas. Depois passou para o texto próprio. Como é que começou isso? Esse livro, ele tem uma história curiosa. Eu dava aula de geografia em Samambaia, que é uma região carente. Pelo menos, era mais carente na época que eu dava aula. Isso em 98, 99. Eu dava aula para o ensino médio noturno. Então, formado de adultos. Certa noite, um aluno de uns 19, 20 anos, Bom, eu tinha o costume de escrever algumas frases no quadro. E, certa noite, eu escrevia assim, Um instante de loucura pode significar uma vida inteira de arrependimento. Bom, fui embora. Três dias depois de eu escrever essa frase, esse aluno chegou para mim e disse, Professor, só lembra dessa frase? E repetiu a frase. Um instante de loucura pode significar uma vida inteira de arrependimento. Falei, lembro. Ele falou, pois é. Se não fosse essa frase, Aconteceu o que aconteceu agora. Houve um silêncio entre nós dois. Ele deu meia volta e foi embora. Não terminou. E eu não dormi por três noites seguidas. Aí, eu pensei, Aquela frase significou algo para aquele aluno. Bom, se aquela frase fez bem para ele, Outras frases podem fazer bem para outras pessoas. Eu vou pegar as frases que eu gosto e vou botar no livro. E vou mostrar para os colegas. Foi assim que começou. A partir daí, a gente se ambienta com a leitura, com o hábito de escrever, com o hábito de ficar sozinho na biblioteca escrevendo, sozinho de noite. Aí, saíram três monografias de pós-graduações que eu fiz. Saiu um livro de contos e de crônicas. Saiu esse livro que são cinco histórias de amor, cinco histórias verdadeiras. Esse foi o primeiro, inclusive. Depois do livro de frases, veio este. Eu vou mostrar aqui. Eu gostaria de mostrar para cá também. Esse é o terceiro. Amar a Verdadeira Aventura. Que, inclusive, tem um formato também curioso. Já se trata de uma transição, de uma certa forma, também. Aproveitando uma área de domínio sua, já que trabalha exatamente. No caso, com foto, jornalismo também, além das fotografias. Mas que foi o formato das entrevistas. São histórias verdadeiras. Você conseguiu convencer alguns colegas a falarem especificamente das suas histórias de amor? Confesso que não foi difícil convencê-los. E só duas pessoas, se não me engano, pediram para eu não colocar os nomes verdadeiros. Foi o nosso acordo. E eles me contaram e eu transcrevi o texto integral como eles me falaram. A reportagem como eles me falaram. E eles adoraram. E tem umas duas histórias aí que as pessoas se emocionam bastante. Histórias de amor sempre rendem... Sempre rendem boas histórias. Rendeu a história nesse livro. E são nove livros publicados, sendo que nós temos o último já aqui. Eu gostaria de mostrar também para os telespectadores. O código que foi lançado há pouco tempo. É uma história de amor de duas crianças, entre um menino e uma menina, passada em Caxias, no Maranhão. Depois esses meninos crescem e ela acaba na Europa. Ela acaba na Hungria. Seria uma espécie de autobiografia. Tem um pouco de autobiografia, um pouco da ficção. João, eu queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa Iluminuras, desejando boa sorte na continuidade do seu trabalho, tanto visual como sobre o papel na confecção de novas obras, novos livros. Obrigado, Cadu. Obrigado à TV Justiça e às telespectadoras. E por aqui vai ficando o primeiro bloco do nosso Iluminuras de hoje. Depois do intervalo, nós conversamos com o procurador federal que transita entre os livros de ficção e os livros jurídicos. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Iluminuras está de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Contos, crônicas e romances fazem parte do dia a dia do procurador federal Orlando Muniz. A quem, antes de mais nada, agradeço pela participação aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal para esse bloco que é caracterizado exatamente pelas nossas entrevistas com pessoas que convivem nesse universo do direito e da literatura. Existe uma frase sua que ilustra bem isso, mas a ideia, me corrija se eu estiver errado, é a seguinte. O advogado convive essencialmente com a hermenêutica e que, por conta disso, não há advogado que não faça citações literárias em suas peças em algum momento. E, nesse sentido, o literato, o escritor e o advogado convivem bem. É isso mesmo? É verdade. A hermenêutica é a nossa matéria-prima do dia a dia, né? Assim como o médico busca na essência da experiência científica, o advogado usa as ferramentas em seu favor da hermenêutica. De um lado ou de outro, o advogado é parte essencial da justiça, faz defesas, faz acusações e quem faz interpretação, a lei é a mesma. Mas se busca dessa ciência, que é a hermenêutica, o processo interpretativo, em favor da sua ferramenta básica utilizada na nossa rotina como profissional. A partir desse momento, nós utilizamos, nós advogados que temos o viés da literatura, esse desenrolar do tempo que vai nos dando uma certa couraça, um aprendizado grande no trato do dia a dia do direito, aí nós que temos essa veia literária, trazemos esse processo interpretativo para os nossos personagens, para as nossas visões sobre o mundo urbano. Quando eu trato, por exemplo, da parte de crônicas, é uma visão, é um olhar que nós temos um pouco diferente do olhar do dia a dia, de quem passa e enxerga uma cena na rua, mas não faz a interpretação como você que usa dessas ferramentas em seu favor e para concluir os trabalhos que se produzem. Agora, eu vou fazer uma pergunta a respeito de uma nuance bastante específica, no caso de capitais, como é o caso de Brasília, e essa analogia acho que ela pode ser feita também em relação a outros universos literários e pessoas que conviveram com a literatura, com o direito e também com o universo burocrático que caracteriza cidades como Brasília. E acho que eu não exagero quando digo, por exemplo, Washington, Paris mesmo, que também tem essa realidade da estrutura de poder. E o senhor ocupou também cargos nessa burocracia estatal. Existe uma diferença também em relação a esse posicionamento que o autor, quem escreve um texto também nessa condição também é o autor, existe uma diferenciação que possa ser feita? Isso também convive bem? Convive bem. É a visão que se tem daquele momento que você está tratando, ou sob o ponto de vista literário, ou sob o ponto de vista de poder, são peças que vão forjando o seu entendimento, são pedacinhos, são recortes que você vai aproveitando e somando ao seu conhecimento. Então, quando você passa por determinado tipo de situação dolorosa, ninguém exerce cargos públicos sem a dor do exercício profissional, principalmente quem quer fazê-lo com desprendimento, em favor da causa. Existem dificuldades? Existem. Os problemas são complexos, mas o que nos deixa como ensinamento, e que depois, no meu caso, eu vou buscar, isso que está armazenado como se uma grande prateleira, como essa que nós estamos aqui no Supremo, onde você rebusca tudo isso, e, de vez em quando, você vai lá e se utiliza daquilo como um pouco de água que você vai matando a sua sede literária no dia a dia. Nas obras que escrevo, ou em recortes que se faz em situações outras, para um jornal, para uma revista, sempre se busca alguma coisa que ficou ali atrás. Você sempre se utiliza daquilo que você fez, desses momentos que você passou, das dores, dos sofrimentos, das alegrias, para utilizar na tua obra literária. Por falar em dor, que também é dessa questão que estamos abordando, relativa à participação no aparelho estatal, e da frieza que se cobra justamente dessa postura profissional, e do lado poético que desperta em muitas pessoas nesse meio, esse amálgama que se faz nesse dia a dia duro do servidor público, ele não gera essa necessidade literária de transferir para o papel esta dor, digamos assim? no sentido de extrapolar, de se manifestar isso de alguma forma? Olha, comigo funciona escrever um ato de desobrigação, de alma, espiamento mesmo. Cruz e Sousa, quando escrevia muito, talvez tenha sido o nosso poeta mais dolorido, porque ele entendia que a alma dele tinha sido entregue, e quando nasceu já não era mais dele, que ele já tinha entregue a alma, as suas paixões, e morreu muito cedo, como morreu Álvaro de Azevedo, um pouco antes tinha Gregório de Matos Guerra, que era o boca do inferno, então esse povo, naquela época, no período barroco, tinha nesse sofrimento, no esfriamento de alma. Mas para cá, com esse dia a dia atribulado que todos nós temos, moramos numa cidade como Brasília, temos até um privilégio ainda de morar em uma cidade que você pode andar livremente, por espaços tão amplos e tão belos quanto Brasília, mas nós somos cobrados recorrentemente, a nossa vida pessoal nos cobra recorrentemente, e o corpo manda recados, e como é que é, e essa vida de você não tem hora, e você não tem tempo e tal. Uma das coisas que se faz como escritor é traduzir para o papel essa falta dos tempos que a profissão nos cobra. Então, escrever, tirar um tempo para escrever, sem hora, eu não tenho hora, não marco horário para escrever, a hora que é possível dentro do avião, com laptop, qualquer situação, se pudendo, você escreve. Porque é prazeroso, mas é um prazeroso que você encontra naquele momento a possibilidade de tirar aquele peso da tua costa. Recomendaria, na parte de literatura especificamente, autores, livros, para os profissionais de direito, para as pessoas que trabalham com isso, particularmente aqui em Brasília, ou genericamente falando, que são estímulos justamente a essa percepção de mundo? Tem um livro de bagalhoça que se chama O Escritor, e ele faz o livro todo o tempo, ele escrevendo para um amigo, como é que, em tese, se constrói um processo literário, como é que você escreve. E aí tem Hermenêutica, ele vai dando todo um sequencial de como é que você escreve. Um livro maravilhoso. Muito simples mesmo, sem o juridiquês, sem o literaturês, quer dizer, aquela coisa muito bem direcionada, como, aliás, a população gosta de saber o que você está dizendo. A inculta e bela é muito bonita quando você fala e as pessoas entendem aquilo que você está dizendo. Mário Vargas Llosa é um dos mais grandes escritores da literatura latino-americana contemporânea. Ele é de origem peruana, mas pertence ao mundo. Sua preocupação maior é uma preocupação sobre o contexto social. Eu penso que a obra dele está vinculada diretamente e indiretamente a partir de suas próprias vivencias. Inclusive tem uma obra que se chama La tia Julia, que também está inspirada no personagem de sua família, sua própria tia, que se chama Julia, e que tem a ver com sua actividade como jornalista radiado. Tudo isso está dentro da obra. Então, a obra dele, como qualquer escritor, tem vínculos profundos com a obra, com a vida pessoal. A isso acrescenta todas as outras experiências. Se trata de um escritor erudito, de um escritor que escreve muito bem, dentro de um estilo realista. e acho que motivado profundamente por um amor à democracia, sabe? E isso fez que ele se transformasse em um escritor polêmico, porque a democracia é uma coisa complicada, não é, entender? Saramago, já no final da vida dele, ele dizia que o importante para a vida, a Pilar, que era a nova mulher dele, a última, era que ele estava vendo pelos olhos dela o futuro. E, recentemente, Chico Anísio, já próximo a morrer, que era um craque, lá na literatura, inclusive, escrevia muito bem. Ele tem um livro fantástico chamado Teja e Presos, que é uma coisa assim, fabulosa. E perguntaram para ele se ele tinha medo da morte. Ele disse, não, eu tenho pena. Eu tenho pena de morrer, porque eu tenho muita coisa a dar ainda para o mundo, mas estou indo embora. agora. Então, esse contraponto de Saramago com Chico Anísio, esse mix, e Varalhosa, eu acho que poderia definir um tripé onde as pessoas podem ler alguma coisa interessante. Eu também gosto muito, muito mesmo, de revisitar Jorge Amado, gosto muito mesmo de ler. Atualmente, tem gente nova, e Marta Medeiros, que escreve muito bem também, como cronista, uma ótima cronista. E temos Orlando Muniz também. Eu gostaria de mostrar aqui os telespectadores, o primeiro livro, Armazém Brasil, crônicas urbanas, que são escritas, inclusive, muitas delas, em um determinado período da história brasileira. mas houve uma preocupação, justamente, que existe aquela crônica que acaba sendo válida para um determinado período, para um determinado dia. E, depois de algum tempo, como acontece com as notícias datadas, aquela brincadeira que os jornalistas fazem, o jornal acaba virando, ficando bom para embrulhar peixe. A crônica, ela tem essa característica, ela tem de ter uma determinada universalidade para o futuro. Houve uma preocupação nesse sentido. nada mais antigo do que o jornal do dia anterior. E, poxa, imagina quanto trabalho despreendido pelos profissionais da imprensa. Quantas pessoas trabalharam, escreveram crônicas, opinião e tal. No dia seguinte, passou, porque não retratou sobre aquilo ali. A crônica urbana, literária, ela tem que, pelo menos eu busco, e, claro, outros tantos, Sérgio Faraco, por exemplo, veríssimo, então tem uma preocupação muito grande de fazer isso. São crônicas atemporais. Das crônicas para a ficção. Então, vamos mostrar um outro livro aqui também, do Orlando Muniz, que é um livro de contos, Máscara das Palavras, que é o segundo livro, que eu já vou fazer uma referência no caso agora, Orlando, que é em relação ao terceiro livro, porque é um livro de contos, que podem ser lidos individualmente, mas que existe uma correlação entre eles. Já seria um passo, de olho no passo seguinte, que é um terceiro livro já de um romance com uma história totalmente encadeada? Exatamente. O Máscara das Palavras era um desejo também que já havia de construir ambientes com histórias completas, com enredos, com personagens bem definidos. São contos grandes. Esse é um livro com mais de 300 páginas. Ele foi, inclusive, para concorrer ao Prêmio Jabuti. Nós tivemos, a editora encaminhou para concorrer ao Prêmio Jabuti. Foi o trampolim, perspectiva preparatória para o próximo livro. Um nome provisório chamado Terceira Pele. É um romance completo, ambientado em Buenos Aires e no Brasil. Retrata um período da ditadura argentina. Remete a uma questão muito complexa de antissemitismo. Orlando, já fiquei até curioso com mais detalhes em relação a esse livro, mas você vai nos passar informação exatamente na época do lançamento. Perfeito. Então, boa sorte na continuidade desse trabalho, tanto no trabalho como procurador federal, como no trabalho como escritor, escritor especificamente. Muito boa sorte na continuidade, portanto, e muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no Iluminuras. Eu é que agradeço pela gentileza estar com vocês que é um programa delicioso. Muito obrigado. É que agradeço. E aqui vai ficando a nossa edição de hoje do Iluminuras. Mas você já sabe, encontro marcado na próxima edição da Revista Eletrônica sobre Literatura aqui na TV Justiça na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Demorou.